é bom passe tá aí na tela vocês estão vendo a merda do passe aí na tela vamos lá vocês tem que esquecer essa merda daqui ó ó tá vendo essas duas merda vocês tirem isso aqui da cabeça esquece aqui você só focar nisso aqui no epzinho tá nas joiazinha ai como é que eu vou para o Vitorio olha aqui a pedra que o burro você tem que fazer o passe burro aí depois disso né moedinha tá vendo essas moedinhas verde é o que que faz com esse aqui em loja o filho da mãe aqui ó do ladinho minhas moedas cada passe você vai conseguir 30 moeda 30 30 cada passe olha que legal dá para você pegar uma kvip dá para pegar m4 vip dá para pegar uma pavip ai fujimano xabi você não procura aí vai dar pena fazer o passe porra 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 né aí ó dá para você pegar a bola aí você enfia a bola aí aonde você quiser entendeu aqui ó cp um de zp mané tu recupera também então vocês tem que parar de encher o saco beleza completei o passe peguei meu arminha ali ó você vai vir aqui agora cf shop aí você vai lembra da moedinha que eu tava falando cinza lá de ep ó clicou aqui ep mané nossa pãozinho só arma ruim burro fica na segunda página as boas aí ó ciborgue tem cop tem a cá tem faquinha tema de modo zumbi entenderam o passe serve para isso se você tem a conta falida igual a minha compra a do do passo e completa alguma merda boa você vai tirar por parte é só você querer e largar de ser preguiçoso E aí 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 E aí